Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom gente, ontem o Marcos fez a entrevista lá em Mato Grosso. Eu não posso colocar aqui a entrevista, mas as melhores partes estão no meu Instagram. Eu vou colocar o link aqui também e vou colocar o link do Facebook que está lá também a entrevista. Mas vamos falar aqui, porque tudo de Marcos Arte que sai aí na internet, vocês sabem que eu posto aqui. Vamos lá a essa entrevista que ele deu lá na VG, lá em Várzea Grande, no Mato Grosso. Bem, foi perguntado a ele por que ele entrou na política. Ele falou que como qualquer cidadão brasileiro, ele está indignado e ele vai enfrentar sim o que vier aí pela frente. Ele disse também que a família dele, amigos, fãs, foram contra, viu gente, essa candidatura dele, dizendo que era um lado podre ali, né, que as pessoas se corrompem, né. E ele fala que essa é uma visão que tem que acabar. Ele aposta muito, por isso ele se candidatou, dizendo que a política precisa de uma nova cara, de uma cara renovada. E ele seria essa nova cara aí, gente. Ele disse que ficou na dúvida antes de entrar na política, se ele entraria pelo estado de São Paulo ou por Mato Grosso, ele optou ali pelo Mato Grosso, né. E depois desses dois realities aí que ele fez, abriu-se novamente o escritório dele em São Paulo, ele atende o Brasil inteiro, né. Foi por conta dessa visibilidade, né, que o Big Brother, que a fazenda deu, que hoje ele tem a opção, né, de todo o Brasil ali vir, consultar com ele, operar com ele, mas está aí a visibilidade, né, gente. Ele falou também do Nariz Sem Bulli, ele até conta que ele trouxe uma menina do interior da Bahia, ele conseguiu hotel pra ela, também fez gratuitamente o serviço dele, o anestesista também, foi um belo desconto no hospital e com isso está indo aí o projeto do Nariz Sem Bulli. Marcos disse que quando ele foi pro Mato Grosso, ele conheceu um outro Brasil, pois ele ia pra São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ele só ouvia falar de crise, 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 e quando ele foi pra Sorriso, lá no Mato Grosso, ele viu que lá a crise chegou, mas não chegou tão profunda como chegou aqui no Sudeste, né, e que no final do ano, uma das coisas que acontecem no final do ano lá em Sorriso, é que todo mundo pega, vai de férias pro Balneário Camboriú, então meio que para ali a clínica dele, e ele tem que pagar os décimo terceiro dos funcionários dele, né. É ruim o salário mínimo, mas também ele disse que pra ser um empregador, também tem que ter as responsabilidades, tanto que em dezembro lá não tem-se muita cirurgia, mas tem que pagar os funcionários, ele explicou isso também, gente. Bom, e com certeza iria falar de reality show, né, gente. Bom, ele disse que recentemente, em um site lá do Baixa Araguaia, entrevistou o Marcos e perguntou assim pra ele, por conta do BBB, o que aconteceu lá dentro? Se o Marcos tinha medo das pessoas não votarem no senhor, o senhor tem medo das pessoas não votarem? E a resposta de Marcos foi, se não quiser votar, não vote. Essa foi a resposta de Marcos, bem direta, né, gente. O entrevistador pergunta que o reality é algo lúdico, é um teatro para divertir o povo. Marcos responde que ali é o show da vida, ali é real. Aí ele pergunta, você pode trazer dali pra vida real, pra vida política? Marcos diz que sim, que muito, porque lá dentro tá longe da família, aqui fora é pior. Lá você levanta a mão, você pede pra sair, e você sai, abre a porta e vai embora. Aqui fora, a gente tem, não tem essa opção. Tem contas e muitas contas pra pagar. É perguntado a ele, se ali dentro do congresso, se tiver um tom de voz mais elevado, um estresse ali, mais elevado ali, se ele vai fazer a mesma coisa que ele fez dentro do reality. Marcos responde que o reality não virou um processo. Eu sou um ficha limpa, eu não teria a cara de pau de me voluntariar a pátria e ter a ficha suja, diz o Marcos Archer. Porque procure um podre meu no meu passado. Eu não devo nada a ninguém. A história do reality foi um estresse, uma discussão. Não digo que isso é normal. Mas pra julgar tem um monte de gente, é o que não falta, né? Ele fala. Mas eu quero ver a pessoa dar a cara a tapa, entrar no reality e viver o que eu vivi por duas vezes. Você passa o dia inteiro e só come um ovo duro. Mexe com o lado mental. Mas ele disse que ele não está dando desculpas, não. Aqui fora, se pega a estrada, faz-se cirurgia, né? Ninguém vê. Mas a justiça tá aí pra ver quem é culpado e quem é inocente. O caso não virou processo, é o inquérito tá na mão de um desembargador. Saiu meio cortadinho ali, mas ele disse que está na mão de um desembargador. Ele está esperando a decisão dele. Bom, sobre votar nele, ele falou. Quem quiser votar, vota. Quem quiser não votar, não vota. Sabe em quem você pode votar? Em um corrupto. Vota em quem quiser, né? Bom, ele disse que eu estou me voluntariando porque eu abaixei a cabeça, eu estudei, eu peguei dinheiro emprestado, fui para o exterior, até hoje não terminei de pagar. Só se cresce na dívida. Quando eu voltei pro Brasil, ele disse que encontrou um lugar rico, fomentado pelo agronegócio. Ele entrou em um programa que deu muita visibilidade pra ele. Ele é conhecido em nível nacional. E tá aí toda a história ali da visibilidade do trabalho dele, né gente? Marcos diz que ele tem uma percepção muito boa e os fãs já disseram isso a ele. Mas se falando de reality, quando você está sozinho com sua opinião, como por exemplo ele fala, quando surge um problema no trabalho, que você não tá acostumado com esse problema. Logo você pede uma opinião, mas você pode ficar com um pouco na dúvida. Mas você vai aí e conversa com um amigo, com um irmão, com pessoas de confiança. E você talvez até mude a opinião das pessoas e pode até mudar a sua ideia. Mas quando você tá dentro de um reality, você está sozinho. Principalmente os dois realities que eu fiquei bem sozinho. Eu tô falando isso porque eu estive em aniversário e alguém me disse que você estava com a razão de tudo que ele estava falando, de tudo que você pensava. E aquilo chamou a atenção de Marcos, diz ele. Porque lá dentro ele se questionava, diz ele. Será que eu não estou pegando muito pesado? Será que eu não estou assim ficando louco? Será que eu não estou falando demais, pensando demais as coisas? Será que eu não estou sendo chato, diz ele, né? Marcos diz que dentro do reality, ele se questionava muito. Ele não tinha a quem recorrer. Enfim, isso foi um aprendizado e a política acaba sendo o resultado de tudo isso. Parece que o destino vem me colocando nesse caminho. Tudo que eu enfrentei, o próprio reality, com tudo que aconteceu, depois que você fica famoso, aparece muita gente, ex-amigo, familiares. Aí você percebe quem é quem. Bom, nas considerações finais, Marcos disse, eu tenho a coragem de enfrentar, tipo Davi e Golias. Apanhar é aprender a ser forte. Eu me coloco à disposição da sociedade. E o apresentador disse, nas palavras finais dele, devo lhe confessar que você me surpreendeu com suas colocações. Quer dizer, né? Ele começou ali, a produção disse que Marcos era um popstar. No final das contas, o entrevistador surpreendeu ali com as colocações de Marcos, muito bem marcadas, muito bem feitas. E tá aí, gente, Marcos, a deputado federal, a apreciação do povo ali do Mato Grosso. Ok, gente? Comentem aí. Bye, bye, pessoal! Bye, 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 bye.